Olá, eu tô assistindo de volta aqui com Sky em sobrevivência Alguns avisos, já tem um bom tempo que eu não jogo, então eu vou dar umas nubadas, tá? Outra, eu tô faz tempo sem jogar porque eu tava jogando Starfield Não, não vou trazer série de Starfield tão cedo Ainda tô tentando conseguir o 1000G Então por hora não vai rolar não Startou a quest aqui? Não Eu queria começar a quest Que é aqui embaixo Já que não começou a quest Que é a que desbloqueia o amuleto que eu vim buscar Vamos pra Winterhold Por falta de coisa melhor pra fazer Eu poderia falar com o Aventus Argentino agora Pra poder pegar, iniciar a quest dele Não vou fazer isso agora não Depois a gente volta aqui e fala com eles Depois a gente volta aqui e fala com eles Que é pra iniciar a Dark Brotherhood Mas não vou iniciar eles agora não Eu vou iniciar a Dark Brotherhood quando eu for buscar o... O Chifre Que eu já faço tudo de uma vez só Porque eu vou dar a TP pra lá Então vamos lá Só pra me situar aqui onde eu tava no planejamento Tá Remove A quest da outra menina Só que é pra devolver aqui Eu só volto E quando eu for voltar pra Rifting Eu... Eu passo lá na Shorespawn Vamos subir... Vamos pra Winterhold Iniciar a quest da Liuda dos Magos Eu quero pegar alguns... Alguns itens legais que vão por lá Pegar itens encantados 2 3 3 2 2 3 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 Oh, eu estou meio chão de saco em baixo. Quero ir pra Winterhold Vamos pra lá Agora vamos iniciar a quest dos Magos Pra já desbloquear alguns itens lá A gente chega aqui e já chega com um pouquinho de fome Vamos entrar na taverna só pra esquentar Porque na hora que a gente for embora daqui Depois que a gente fizer o que precisar fazer Vou pegar a Azula Star O que você fez? O que você fez? Eu quero pegar um monte de fome Isso aqui é um monte de fome Eu vou pegar um monte de fome Eu vou pegar um monte de fome A Azura Star Para você completar a quest de itens da Hedricos Mas se você não se importa com o troféu, pega a Black Star Porque a Black Star não conta como item da Hedricos, porque é um item da Hedricos corrompido Então tem que pegar a Azura Descubra a paredes em seu próprio perigo O caminho é perigoso e a porta não vai abrir Você não vai ganhar entrada Oh, me desculpe A maioria que chegaram Este é o Colegio de Mutual Uma casa segura para mim, talvez Mas o que você espera encontrar dentro? Eu quero poder para destruir quem supõe a mim Eu vejo, esse poder certamente existe, eu assuro Eu vou te dizer que o Colegio, não só qualquer um, é permitido Um pequeno teste, se você quiser Não, eu estou com medo de não saber o que você quer Excelente Um pedaço para uma habilidade em magia de destruição é o Fireball Colocar uma na capa na terra aqui seria suficient Tá, eu não conheço a SP Ou você pode tentar sua sorte com uma das Escritas de Espírito Tá, me dá isso aqui Agora eu estou com medo de ver o que você quer Ah, ela já me ensinou direto Destrução, Fireball, ela já ensina direto É, enquanto ela vai falando Tá, obrigado Ah, nunca vim aqui com nível muito alto, tá? Você vai ver se eu vim aqui nível 40 Ela pediu para eu colocar Fireball Deu ruim, porque ela acertou ela Ela ficou instantaneamente hostil contra mim Não sei por que que tem a linha de diálogo Que ela pede Fireball Só vi uma vez O certo era sempre pedir Firebolt Não Fireball Enfim, voltando a Starfield Não pretendo trazer Starfield tão cedo Primeiro que eu não, tem problemas para conseguir gravar áudio no Xbox Xbox para gravar não é tão simples quanto no Playstation Ou eu que sou tapado, que também é a possibilidade Eu já tenho até o HD, eu tenho tudo Eu consigo gravar o tanto que eu quiser Mas o problema é só o áudio mesmo O microfone não está pegando Aí eu não sei se eu estou fazendo uma configuração errada Com o tempo eu corrijo Oxi, ela nem disparou o portão abrindo É, na teoria o portão só podia estar aberto Depois que ela disparasse, mas ok E eu... Eu estou com mais de 100 horas no jogo E assim, eu só vou trazer depois que eu fizer 100% Eu só trago esses jogos da Bethesda depois que eu platino, tá? Porque eu platino e eu faço 1000G Que aí eu garanto que eu sei o que eu estou fazendo E assim, Starfield... Eu não sei se quando eu for trazer eu vou trazer no NG+, Ou se eu vou trazer no NG normal Coloca aí, vai colocando aí nos comentários o que vocês acham de Starfield Ainda vou trazer mais alguns vídeos aleatórios sobre Starfield Mas série mesmo, não espere tão cedo Foda que teve um monte de série já de Starfield Aí, então assim... Para se fazer mais uma série igual todo mundo Já está todo mundo saturado Então eu vou trazer uma coisa diferente Tá Tá Ahn... Vou voltar na descrição Ela podia ir por aqui, né? Cortar o caminho Mas não Essa é uma das piores questes que eu fiz Tá, 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 anda Eu vou morrer de frio se você acabar com o seu discurso O que eu acho massa é essa estátua aqui Eu só esqueci quem é que fica nessa estátua Que eu sei que... Óh... Essa estátua aqui está descrevendo o momento da criação do Mundus Mas eu não lembro qual a Aedra que é esse daqui Que eu sei que ele é um Aedra e não é um da Aedra É o personagem dessa estátua, mas eu não lembro quem é Mas eu não lembro quem é Fecha o livro, pelo menos Fecha o livro, pelo menos A última coisa, por favor, mantenha sua voz em cima Como os outros podem estar trabalhando em uma procura Por... Delicatores Tá, eu só quero... Virar mestre dessa merda Quero começar a fazer meus combos Agora eu vou te mostrar para o seu quarto Você vai estar compartilhando espaço para os seus aprentes E você vai ver, certamente Nosso quarto Este é onde você vai ficar Este peda e a mesa são o seu Por favor, tentem ser considerados Agora, vamos voltar ao Hall of the Elements Onde a maioria dos membros se juntam para leituras e sessões de estudos Eu não lembro se meus itens que eu estou usando são encantados Até onde eu limpo, não Existência ao frio, beleza Tá, meus itens não são encantados Eu vou pegar um anel que vai substituir isso aqui, tá? Vou pegar um anel encantado aqui Tá, para esta quest aqui por enquanto Só para este comecinho aqui E pelo menos dessa vez A farauda lá no começo Ela me pediu algo útil E pelo menos dessa vez A farauda lá no começo A gente quer que eu estou usando Eu vou pegar um anel encantado E por que a gente vai pegar um anel encantado Mas eu vou pegar a minha Com o seu objetivo Eu vou pegar um anel encantado Você vai pegar um anel encantado Você vai pegar uma anel encantado Então vai pegar dois anel encantados Bem-vindo, bem-vindo. Nós só começamos. Por favor, deixe lá em cima. Então, como eu diria, eu entendo que é muito natural. Cinco com o outro que tem lá dentro. São cinco alunos que estão no colégio. É, são cinco alunos, tá? Novato, novato, minha roupa é de novato, ela tá com roupa de aprendiz e o outro lá dentro é aprendiz. O que fica contrabandindo as coisas aqui pra dentro. Sim, ele é aluno também. Então, são cinco alunos e acho que são cinco professores. Que é conjuração, destruição, não lembro. E o outro, ele fica só na picaretagem. É, vamos aprender na prática. Eu quero poder o mais rápido possível. Vamos na prática. Ah, não conheço. Que é a defesa básica. Já apareceu lá adicionado. Se você chegar aqui com... Com a proteção grande, ele muda a frase, tá? Recomendo. Dá um quick save. Ah... Eu não lembro. Alteration ou Restoration? Lacey Ward. Ou por que que eu falei dar um quick save? Às vezes a Lidia passa na frente e a bola acerta nela. Talvez você vai ver ela dando uma retada em todo mundo aqui dentro. Já perdi a conta. Quantas vezes isso aconteceu? A Lidia ou a Serana passaram na frente. É, se eu não for continuar com a Lidia como companion, vou passar para ela, tá? Porque ela invoca a... Atronate de Gelo. Ah, itens. Vou voltar para os meus itens, porque eu vou morrer de frio antes de conseguir chegar no final. Com licença, eu vou dar uma drumida ali. Não, peraí. Por que eu estou procurando... Tô louco? Vou cair para o meu quarto. O vício de ir na Forja Atronate é tão grande que eu já estava procurando um alçapão. Vou dormir um pouco. Acorda com fome, não tem problema. Bora. Deve dar o tempo do topo de chegar lá. Ah, deixa eu aproveitar porque eu estou aqui parado. Ah, tá. Eu ainda não fui... Só para ter certeza que eu não fui falar com os barbas cinzentas ainda. Ou seja, eu ainda praticamente iniciei a main quest no jogo, né? O porquê que é uma vantagem. Você viu que apareceu aquele dragão. É muito raro aparecer dragões nesse nível do jogo, tá? Aparece um outro dragão esporádico. É, antes de você fazer aquela missão em Rytron, não aparece nenhum. Depois que você faz a missão de Rytron, de vez em quando aparece um dragão. E lá nos locais fixos aparecem os dragões. Ah, deixa eu ficar ligeiro, porque aqui sempre tem um inimigo. O que é que fica spawno dessa vez? Ah, bandido. Ah, bandido. Ah, vampiro. Tá, deixa eu só ver os corpos deles. Eu já vi que eu peguei a doença, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Tem. Se você não quer virar vampiro, instantaneamente, na hora que pareceu que você pegou vampirismo, já usa. A poção de curar doença. Eu tenho que voltar pra mim. Tania! Apoio Nyote! Julta! Cetoposso! O chat1 Aparece um celular o cachorro! É tão rápido! Apoio Nyote! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não pesa muito. Dá um... Kick save. É, não é bem por aqui que eu deveria estar descendo, mas tá ok. Serve também. Na verdade o acesso era ali pelo outro lado. Ah não, era por aqui mesmo. Começa o discurso aí, velho. Até eu chegar aí. Tenho tanto de gastar a estamina pra não aumentar minha fome. Os outros alunos foram pro saco? Tá, bora. Bora que tá frio aqui fora. Abra a porta! Ah é, isso é uma coisa que incomodou muitas pessoas, inclusive a mim no Starfield. Load atrás de load atrás de load. Ah, eu tô com quanto de dinheiro? Dois mil e quentos? Ah, ele tá ocupado. Não, não tá tão escuro assim, velho. Não, não tem pergunta não. Tivemos os itens encantados agora. Lá, lá, lá. O moço! Ah, deixa eu ficar em primeira pessoa. Só pra pegar melhor os itens. Anel encantado. Anel encantado. Anel encantado. Anel encantado. E o amuletante. Anel encantado. Aqui é só... Quick Save. Só um instante. Vamos só seguir aqui, daqui a pouco eu vou cortar o vídeo. Eu vou ter que dividir isso aqui em duas partes, senão vai ficar muuuito longo. Eu tenho tocha? Tenho. Isso aqui vai começar a ficar muito longo. Eu vou dar um desses anéis aqui para a Lydia, tá? Precisa de que ordem? Estou aqui, mage, e escuta bem. Sabe que você está em torno de uma cadeia de eventos que não pode ser parado. O julgamento não foi passado, como você não sabia. O julgamento será passado sobre as suas ações para vir e como lidas com os perigos. Estão em frente a você. Esta avalia está passada porque a ordem de cíclico acredita em você. Você, mage, e você alone tem o potencial de evitar o desastre. Precisa-se e conheça que a ordem está assistindo. Crianças, não usei tóxico. Eu sinto que eu senti algo errado no escritório, justamente. O que aconteceu? Estou com medo de me dizer mais sobre o que você viu. Ele disse sobre algum perigo na frente e ele é psíquico de ordem. A ordem de cíclico? Você está bem certeza disso? Isso é muito difícil. E os perigos estão em frente? Por que isso não faz sentido. Os psíclicos não têm conexão com eles. E ninguém viu qualquer ordem de cíclico há muito tempo. Talvez nós possamos olharmos dentro desses cavernos. Agora, por favor, se cuidem. Quem sabe o que vamos encontrar? Não vai passar. VARG Pronto, então a gente continua essa ruína no próximo vídeo, valeu, falou e até a próxima, fui!